Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Hoje eu vou te ensinar uma opção de sobremesa bem simples e fácil. Nós iremos fazer duas camadas de mousse, sem enrolação. Vamos já para os ingredientes? Estou fazendo a batedeira porque é mais rápido, mas você pode fazer no liquidificador. Aqui na minha batedeira eu vou colocar uma caixinha de leite condensado de 395 gramas ou uma latinha. Uma caixinha de creme de leite de 200 gramas. E para essa etapa aqui eu vou colocar uma xícara de 200 ml de leite em pó. E agora eu vou bater bem esses ingredientes aqui. Primeiro eu vou misturar aqui manualmente só para não subir pó. E agora eu vou bater. Eu vou dar uma raspada aqui, ó, porque gruda nas paredes aqui. E agora eu vou voltar a misturar. Ingredientes bem misturados. Eu vou colocar agora um pacotinho de tangue, suco em pó, sabor maracujá. E agora eu vou voltar a bater bem esses ingredientes aqui até ficar totalmente homogêneo. Eu vou também raspar aqui, ó, nas laterais. E vou voltar a bater bem esse ingrediente. Ingredientes bem misturados. Vou mostrar, ó, olha a cremosidade. Ó, ó, olha só. E agora eu vou reservar isso daqui. Novamente aqui em um recipiente eu vou colocar uma caixinha de leite condensado de 395 gramas. Uma caixinha de creme de leite de 200 gramas. Uma xícara de 200 ml de leite em pó. Agora eu vou misturar bem aqui, pra eu bater no subipó. E agora eu vou bater bem até ficar homogêneo. Ingredientes bem misturados. Agora eu vou colocar um pacotinho de suco em pó tangue sabor morango. Agora os tangue não é mais 25 gramas, agora é 18 gramas. Vou voltar a misturar primeiro aqui pra não voar o pó do tangue. E o preço é o mesmo. Pronto, gente. Tá bem homogêneo. Vou mostrar a consistência. Agora vamos finalizar. Bom, eu vou colocar primeiro metade do mousse de maracujá. Vou fazer quatro camadas. Ó. Tô colocando metade. Agora eu vou espalhar bem aqui. Agora eu vou colocar metade da de morango. E vou espalhar bem aqui, ó. Agora eu vou colocar o restante de maracujá. Voltar e espalhar aqui, ó. E agora eu vou colocar o restante do morango. Aí, gente. Agora é só levar pra geladeira umas duas horas, ó. Olha só. Ó. Eu já volto. Então vamos lá, gente. Finalizar a nossa receita. Olha só. Como que ficou bonito. Já tá bem geladinho. Ó. Ó. Você vai comprar o que você quiser. Olha. Tá aí, gente. Se você gostou, se inscreva no canal. Ative o sininho e compartilhe com seus amigos. Um abraço. Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Gente do céu. Que delícia. E até o próximo vídeo. 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 E até o próximo vídeo.